Eu vou crescer, quando eu tiver nesse tamanho assim, eu quero trabalhar, nesse tamanho assim. Vamos testar poliógico, agora que vai valer, vamos lá. Agora que vai valer, vamos lá. Vamos ganhar no chão, vamos ganhar no chão. Vamos lá. Eu vou crescer, eu vou crescer, quando eu tiver nesse tamanho assim. Eu quero trabalhar, nesse tamanho assim.